E aí pessoal, tudo bem? Olha, eu tô saindo pra rua, hoje é sexta Aquela velha saídinha minha, né? De poder... Queria mostrar um negócio pra vocês aqui, interessante Chegou a minha conta de luz, tá? Eles não tão cortando a luz de ninguém Aqui na Bolívia Nem tão cortando a luz Nem tão cortando a água E nem tão cortando a internet, tá? Outra coisa também que eles tão fazendo é o seguinte 50% de desconto Todo mundo, residencial Acho que empresa não, né? Só pra residência, 50% Então aqui, ó, já veio aqui minha conta Tá? E aqui fala 50% de desconto domiciliar Quer dizer, a minha conta desse mês Veio e ele já descontado 50%, né? Então, quer dizer, enquanto tiver a pandemia Enquanto tiver, o povo tá sem poder trabalhar O povo tá sem poder sair Até mesmo pra pagar Né? Que não são todos os bancos Que tão abertos Aquela loucura toda Então... Então... Não paga a água Não paga a luz Fica assim Claro, vai acumulando 70% de desconto Vai ter que pagar depois, né? Falando nisso Esse começo de mês Eu vou até começar Já começar a pagar as contas aí Porque... Tá complicado Bom, vamos lá Caminhar, vamos lá Eu... É... Falando de pagar conta Eu normalmente Eu pago num banco É... Conta de colégio Água, luz Tudo Lá no centro, né? Mas... Aqui eles estão Tem um banco Que tá aberto Aqui por perto Mas é mais pra negócio De pagamento De bônus E etc, né? Mas é assim Gente Coisa mais cruel do mundo É você ficar trancado Dentro de casa A gente já tá com mais de dois meses Trancado dentro de casa E colocar meu óculos aqui Só graça, viu? É... Hoje não é o meu dia de sair Já falei isso pra vocês Sexta-feira Mas eu pego a identidade da mina E eu... Eu vou no mercado, né? Aquela coisa Tem vários mercados aqui E tem um mercado aqui Pé de casa Que me deixa entrar Com a identidade dela Então... Não é brincadeira Ontem à noite A gente foi É... Dormir Eu fui dar uma olhada No Facebook Aí tava Prefeita, né? Aqui chama Alcaldessa A prefeita dando um pronunciamento Dizendo que É... Eles não iam suspender a quarentena Que a gente ia continuar De quarentena Ai, senhor Só graça, viu? Tá todo mundo esperando Esse dia 30 E agora não tem jeito Não tem que continuar De quarentena Trancada E a preocupação que eu tô tendo É o seguinte Nós estamos aí pra... Esperando um... Um container Um container com literatura Que tá pra chegar Só que agora com esse rolo aí Eu não sei por que Eu ouvi dizer que o... A fronteira vai começar a abrir Somente dia 30, né? Então eu não sei como é Que vai ficar esse negócio aí Como é que o caminhão Vai passar pela fronteira Né? Eu já escrevi pra missão Já... Que manda o material Já falei com o irmão O irmão falou Não, vai Vamos ver o que vai dar Sei lá Tá tudo assim Ninguém sabe o que vai acontecer Mas... Mas é assim, viu, amado? Ó... Nós estamos vivendo um tempo muito difícil Viu? Um tempo muito difícil mesmo Um tempo assim de... É... Como eu posso falar pra você? É um tempo que... Nós... Às vezes a gente fica sem saber Sabe? Sem ter um rumo O que vai acontecer? Como é que vai ser esse negócio? Vamos ficar trancados até quando? Meio ano praticamente, né? E a gente vai trabalhando Agora... No trabalho de missões A questão é o seguinte É... Eu já tenho até falado isso Em alguns vídeos, né? No trabalho de missões A gente tem que... É muito importante a gente olhar Praquilo que... Que Deus tem falado O que Deus tem falado? Qual que é a orientação Que Deus tem dado, né? O que que foi... O que tem sido de orientação Pra nossa vida? Que Deus falou que vai acontecer Então é... É nisso que a gente tem que investir Sabe? E mesmo que a gente vê Uma certa insegurança Uma certa... Você não sabe o que vai acontecer Mas é em cima disso aí Que você tem que investir Tá? A realidade é essa Aqui ó O pessoal das empresas Aqui atrás O pessoal tentando aí Voltar mais ou menos a... Voltar à normalidade não Porque eles estão trabalhando Só no período da manhã Né? E aí atrás Estamos aqui no caminho da roça Que você já conhece Mercadinho Estamos vindo aqui no mercado abençoado Esse aqui ó É o único mercado Que me deixa entrar Com a identidade da mina Olha lá Vamos lá Passar a rua aqui Vamos lá Já fizemos nossa compra Ei Jesus É assim Ó Bastante movimento Eu tô vendo Tá? Maior do que os dias Os outros dias, né? Olha aí os carros aí É claro que Dá pra ver os carros aí É claro que Pelo que eu tô sabendo É até meio dia só, tá? Até meio dia Depois Não tá permitido circular Pessoal A gente já tá aqui na... Já cheguei aqui na nossa base Tirei o meu casaco Aqui tá assim ó Você sai de manhã Oito graus Nesse horário Deve estar já uns 23 graus E essa é a temperatura Vai lá, vai lá Quero apresentar também pra vocês O meu tereré Sabe? Porque Esse horário Sabe como é que é? É igual lá no Paraguai Paraguai 9 horas é sagrado Tem que parar todo mundo E tomar aquele tereré É água fria, tá? Presta essa garrafa Eu coloco água fria nessa garrafa também Eita coisa boa Bom, deixa o tereré aqui Do lado Pessoal, é o seguinte Eu tava Indo pro mercado E Aquele negócio, né? De você andar E meditando na palavra Eu até comecei a comentar Com vocês algumas coisas E depois a gente Vai pra lá Vai pra cá Correria Não deu pra gente falar Mas eu quero trazer uma mensagem Aqui pra você Sobre Sobre essa Essa questão Esse foco De você Viver aquilo Que Deus tem pra você Sabe? Em momentos assim De muita luta Muita dificuldade É muito importante Você parar Você como missionário Como serve de Deus Acho que isso serve pra qualquer um Não é só pra mim Que tá aqui no campo Não, tá? É muito importante Você parar E você Olhar pra trás E lembrar Da palavra Que Deus tem te dado Lembrar Das orientações Daquilo que Deus Tem falado Que ia fazer Através da sua vida E isso Eu lembro de um quartel Quando a gente Tava andando No meio do mato De noite Você olha a bússola ali Dá uma olhada Pra As coordenadas Que te dão E você marca aquilo ali É claro que você não sabe Por exemplo O lugar exato Onde você tem que ir Onde você tem que estar Mas Você quando olha ali na bússola E você olha adiante Você vai ver Lá adiante Aqui na direção A tua busca Uma montanha A montanha pode estar longe Mas aqui Você marcando aqui Certinho Você olha Você vai ver Que tá apontando Pra aquela montanha Pronto O alvo é aquela montanha Quando chegar naquela montanha Aí a gente vai conversar Nós vamos ver Outro ponto Que nós vamos marcar Mas você dá aquele alvo Então Essa montanha Que tá na nossa frente Eu posso dizer que é É como a palavra de Deus Que tem nos dado No nosso caso aqui Acontece bastante isso Muitas vezes A gente é É a finança É o real que diminui Que desvaloriza Pessoas que nos ajudam Igrejas que nos ajudam Que param de ajudar Uma das coisas que a gente faz É orar ao Senhor Pra que Deus possa levantar Assim como Deus Tocou a nossa vida Pra que nós pudéssemos estar aqui Assim como Deus falou conosco Pra que nós pudéssemos estar aqui Da mesma forma Que Deus venha falar com pessoas Também Tocar e haver um chamado Eu já tenho falado Sobre essa corda A corda de missões Porque fazer missões Não é somente aquele Que tá na ponta Descendo ao campo Tá lá no campo Trabalhando Mas é aquele que segura também Que sustenta E o número daqueles Que sustentam O missionário Que tá lá no campo Levando peso O missionário Que tá ali Desenvolvendo trabalho O número é bem maior Mas tudo isso é missão E uma coisa que a gente ora Bastante aqui É o seguinte A gente ora a Deus Pra que Deus possa levantar Pessoas que Que tem o chamado também Tem o mesmo chamado Que Deus tem nos dado Eu tava lendo A história de Elias No capítulo 15 De Primeiro dos Reis Capítulo 17 E E é interessante Deus falou com Elias Pra ele fazer aquele trabalho Deus Falou com Elias Pra que ele possa Ir lá na casa do rei Meu irmão Sabe o que é isso Hoje nós estamos tendo Problema aí No Brasil Com o STF Ninguém pode falar nada Contra o STF Vai que vê esse meu vídeo Aqui né Mas é uma coisa Que tá acontecendo E na época Era pior ainda O rei era soberano Só de olhar pra sua casa Se você Não dobrou o joelho Do jeito que ele achava Que você tinha que dobrar o joelho Ele já mandava arrancar A sua cabeça E Deus falou com Elias Olha Você vai lá E você vai Falar assim 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 Pro rei Acabe E o rei Acabe Não era só o rei Acabe Tinha uma mulher chamada Jezabel Que é uma mulher ípia Mas ele foi E quando ele Tava naquela missão de Deus Elias leva a palavra Jezabel Se levanta Contra E ele tem que sair correndo Ele vai lá pro deserto E a Bíblia fala E a Bíblia fala que ele vai lá Pra um determinado lugar Ele vai tomar água De um Em espanhol Fala rojo De um riacho Riacho de Kiriati E ele vai ali beber água A Bíblia diz que ele ficou bebendo A água daquele riacho Até secar Porque Parou a chuva Não tinha mais chuva Uma hora que o riacho seca Mas ele tava ali Porque na orientação de Deus Os corvos vinham também E traziam O pão pro Elias Trazia pão e água Isso é tremendo A gente ver isso E uma das coisas que Deus fala Muito com a gente Quando a gente olha Pra palavra E vê isso É que Elias Ele estava vivendo A vontade de Deus Ele estava vivendo O propósito de Deus A Bíblia diz o seguinte Que todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que vivem Segundo o seu propósito Interessante que eu tava Lendo minha Bíblia A palavra de Deus Fala o seguinte Aqueles que vivem Segundo o seu decreto Tremendo Decreto Deus decretou Aquilo pra você Existe decretos De Deus Pra nossa vida O aviãozinho Tá passando Fazendo zoada Existe decretos De Deus Pra nossa vida E a gente tem que viver Por esse decreto A gente pode ver também Na vida de Abraão Como Deus Chamou Abraão Gênesis capítulo 12 Abraão tava ali No meio da família No meio da sua tribo Na sua proteção Mas aí a palavra de Deus Veio até Abraão Abraão sai do meio da tua terra Da tua parentela E vai pra um lugar Onde eu vou te mostrar Hebreus capítulo 11 Versículo 8 Fala que ele saiu Obedecendo ao Senhor E é algo interessante Que a gente vê na vida De Abraão Que a gente vê na vida De Elias E que a gente vê na vida De qualquer um Você começa a viver Os recursos de Deus Você começa a viver O mover de Deus Você não vive Pela tua própria força Sabe Eu quero terminar Essa minha palavra Eu lembro também A gente pode lembrar Na palavra de Deus Da vida de Jonas E Jonas Deus deu uma palavra Pra ele Pra Jonas Ir pra Nínive E levar uma palavra De arrependimento E ele não quis A Bíblia fala Que Versículo 3 De 1 Jonas Jonas capítulo 1 Versículo 3 Que ele foi pra Tássias Ele comprou uma passagem Aí eu fico pensando Quem é que pagou Aquela passagem de Jonas? Amado Quem pagou aquela passagem Foi ele Porque quando você vive Os seus planos Quando você vive Os seus caminhos Quem paga a passagem É você Quem paga a conta É você Agora quando você vive Os planos de Deus Quando você vive Os caminhos de Deus Quando você vive Os decretos de Deus Quando você vive O propósito de Deus Você começa a viver Você começa a participar Dos recursos de Deus Amém? Abração Deus abençoe Deus abençoe Dona-do Tonto Euor Deus abençoe Deus abençoe Brandeis